Música Pra mim, Senhor eu sei, ninguém da volta, já estou em mim, ali, haverá mais companhia. Pra mim, quando o sol surgiu no horizonte, amei, e mostrar onde o vale que foi, eu vou ali, que a cruz está, fui alegre a cantar, na presença do meu Senhor, haverá mais companhia, pra mim, eu sei, haverá mais companhia, pra mim, eu sei, ninguém da sombra, já estou em mim, ali, haverá mais companhia, pra mim, quando o sol surgiu no horizonte, amei, e mostrar onde o vale que foi, eu vou ali, Quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor, haverá mais companhia, pra mim, eu sei, na presença do meu Senhor, haverá mais companhia, pra mim, eu sei, a sombra, já estou em mim, ali, eu sei, a sombra, já estou em mim, ali, eu sei, 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 eu sei Obrigado.